Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para deixar um forte abraço para os amigos e seguidores aqui do trabalho de Wilton Pinheiro e nesse vídeo de hoje vai servir para os profissionais da saúde e para você que usa óculos e vai precisar usar as máscaras de proteção contra o Covid-19, tá certo? Todos sabem que para quem usa óculos como eu, quando você coloca a máscara protetora, na medida que você vai usando e respirando, a lente começa a embaçar, né? Vocês estão vendo aí no vídeo que a lente está começando a ficar embaçada. Bem, uma pessoa passou para mim essa dica e eu vou passar aqui para vocês. Você vai precisar de dois ingredientes para resolver esse problema. Papel higiênico e sabonete. Pois é, dois itens que você encontra aí na sua casa. O que você deve fazer? Deve pegar o seu óculos, né? Vamos lá, vamos fazer aqui o procedimento. Gente, o sabonete passa de um lado e do outro. Olha aqui, ó. Um pouquinho. Só dá uma riscadinha aqui, tá bom? E pega um pedacinho de papel higiênico e você vai limpar normalmente a lente dos seus óculos. Pode ser qualquer tipo de sabonete, tá bom, pessoal? Eu achei de muita importância essa dica, como eu uso óculos. E essa dica vai servir para os profissionais da saúde, né? Que tem que usar a máscara direto. Tá aí a lente limpa com sabonete. Vamos lá botar a máscara novamente. E vamos respirar. Respirar. Pois é. Com essa respiração ofegante, era para estar a lente aqui, né? Embaçada. E não está. Realmente resolve. E vai ajudar aí muita gente com esse problema, tá bom? Todos, muito obrigado. Vamos continuando, seguindo aí o nosso trabalho. Um forte abraço de Wilton Pinheiro. 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 Obrigado.